Olá a todos e bem vindos a mais um teste RD. Hoje vamos analisar o LG Máximo 3D e para começar vamos fazer o unboxing como os nossos amigos americanos gostam de dizer. A embalagem do Máximo 3D é toda vermelha, como podem ver, composta por duas partes, com esta tampa aqui e é bastante sólida e bem construída. Aqui atrás temos um resumo das características técnicas. A tampa retira-se assim, até aqui tem um pouco de espuma que é engraçado e dá um certo toque de qualidade aqui à embalagem. Logo ao abrirmos a tampa somos deparados com o LG Máximo 3D a ocupar a totalidade da caixa, sendo que graças aqui a esta lingüita conseguimos retirá-lo e aceder ao conteúdo que está por baixo dele. Aqui temos o guias de iniciação rápido, manual e certificados de garantia. Aqui temos o cabo USB, micro USB. Temos também o carregador, que é muito pequeno, como podem ver. Aqui ligamos o cabo USB. E finalmente temos também os auriculares fornecidos com o telefone e que têm uma construção razoável. De resto, não encontramos mais nada. Não há cartão micro SD, nem nenhuma capa protetora. Mas isso, aos vistos, é mesmo uma regra, uma infeliz regra que os construtores temam em manter. Para agora é tudo. Até já no outro vídeo. URD.